Música Retornando a entrevista com o Dr. Baiar, vamos focar naquele assunto que nós anteriormente frisamos aqui, que são as alergias a alimentos como o chocolate e o amendoim e outros, né Dr. Baiar? E até foi uma menção que foi falada aqui sobre a toxicidade maior do amendoim sobre o chocolate, como é que é isso? Bom, na verdade o chocolate sempre foi um grande vilão, isso os especialistas tem que ter peito para falar isso, porque ele sempre foi um alimento considerado muito alergênico. Mas a gente vê isso, que o amendoim, nozes, essas sementes oleaginosas, principalmente amendoim, nozes, o camarão, frutos do mar, tem um potencial muito maior do que o chocolate. Então na Páscoa nós acabamos comendo carapinha, carrapinha, amendoim doce, frutos do mar, que é sexta-feira santa, junto com peixe, camarão, aí comemos o chocolatinho que tem corante, aí põe o chocolate e dá alergia, vamos dizer que é o chocolate. Muito mais perigoso é a ingesta dessas sementes do amendoim, não é todo mundo, porque é diferente da toxicidade ou de fungos que o amendoim possa conter. Eu estou falando do potencial de alergia que alguns alimentos têm, que eu queria aproveitar e esclarecer isso. Quando uma pessoa está vivendo um processo de alergia, ela deveria saber quais são os alimentos, que mesmo que ela tenha comido a vida inteira, quando a pessoa está com alergia, ela está suscetível a fazer mais alergia com coisas que outrora nunca fez. Sei que isso parece confuso, mas existem alimentos que não é inteligente que a pessoa coma quando está com alergia. Então só para esclarecer, tomei um remédio, tive alergia, evite comer camarão naquele dia. Ah, mas eu não sou alérgico a camarão. Eu sei, mas tu estás com alergia. Se comeres camarão, a tendência é reativar esse quadro e daqui a pouco a pessoa diz, não come nunca mais camarão e não é por aí. Fica mais suscetível a outras substâncias também, alergia. A inclusão, né? Aí a parte emocional também, que a pessoa fica ansiosa. Falar em emoção, vou entrar um pouquinho na área que eu também trabalho. Como é que está a frequência dos problemas emocionais com as suas reações, na pele principalmente, ou reações alérgicas das pessoas? Bom, eu aqui na tua frente, quer dizer, filho de psicanalista, irmão de psicóloga, sabendo que somos psicosomáticos, mensando em corpo de sano, mas cientificamente é bom que as pessoas saibam que a pele, o sistema nervoso e o aparelho digestivo são formados juntos. Então, gastrite, todo mundo fala. Está nervoso, vai fazer uma gastrite. A pele também, muitas vezes, é o espelho da alma, dizia um professor meu, né? Então, tem vários tipos de alergia que são fugazes, que vêm, aparecem, desaparecem, depois do banho. Então, a pessoa teve um dia agitado. Não precisa ser coisa ruim, né? Uma vez que o estado emocional, uma pessoa agitada, excitada, ela pode, em alguns casos, com determinados estímulos, pressão, roupa apertada, banho quente, ela desenvolve a formação de pápulas, de urticárias, né? Que muitas vezes a pessoa se entretém com outra coisa e aquilo desaparece sozinho. Existe um percentual de pessoas que carecem de medicamento. Mas a ansiedade positiva, coisas boas para fazer, já pode gerar isso. Então, o sistema nervoso tem, sim, uma colaboração muito grande, na maioria dos casos de alergia. Porque a própria alergia, independente da causa, quando ela não melhora, a pessoa gera uma ansiedade, porque tem que parar o seu trabalho, tem que ir no médico. Isso, às vezes, corrobora, aumenta, piora esse quadro. Então, é indiscutível que o fator emocional, se a pessoa puder manter-se equilibrada, então, que procurasse ajuda de profissionais nessa área, nem sempre é medicamento, né? Mas, muitas vezes, pode ser. Mas, com certeza, existe essa vinculação de alergia e a parte emocional. Existem algumas doenças dermatológicas, né? Que se desenvolvem também com relação à parte emocional. Mas, falando em urticária, me vem, assim, a falar aos telespectadores, o fato das crianças terem muito isso que as mães falam. Ah, meu filho está com urticária, né? Por causa do calor, por causa de muita roupa. Isso também acontece muito. É. Bom, a criança que está começando a... A gente está expondo os alimentos para ela, né? O organismo tem essa memória. Nós temos células de memória, os anticorpos. Então, a gente vê o seguinte, que criança tem comido cada vez mais também corantes, aditivos e tal. Isso promove um tipo de reação de urticária ou vergões. Suor. Ele tem ureia. A ureia se transforma em amônia. Ele é um irritante primário. As crianças pequenas, até os 6 anos de idade, isso está cientificamente comprovado, elas suam mais, porque tem carnezinha esponjosinha lá, os cornetos, as adenoides. Então, a criança gasta mais energia e se mexe muito na cama, até conseguir, muitas vezes, uma posição que seja confortável a ela para respirar. Só que o fato de suar, daqui a pouco ela também resfria. Então, eu tenho esse tipo de problema também, que não precisa ser alérgico, mas o alérgico que respira mal, que tem carnezinha esponjosa, sua, se mexe na cama, acorda com a cabeça nos pés lá, ao invés do travesseiro. Quando eles resfriam e os vírus se aproveitam dessa situação de... Quando a pessoa resfria, é importante saber que há uma queda na imunidade. Aliás, é a primeira barreira vencida. Então, quem sua e resfria está mais suscetível a vírus. Se for um paciente alérgico, isso também é um pouco mais complicado. Mas eu não vejo muita... Eu vejo que a mãe vai ter que continuar o pai também, levantando e trocar a camiseta da criança e tal. Quanto ao suor irritar a pele, a brotueja, a miliária, eu sugeriria, se já posso falar um pouco também de prevenção, que no inverno as pessoas alérgicas tomassem banho mais rápido, menos quente e hidratassem a pele depois do banho, que é o melhor horário para hidratar. E no verão, que tomassem banhos rápidos também, mas não ficassem suados. Porque o suor também promove esse tipo de irritação, junto com planta, com grama. Então, eu vejo isso, assim, do fato da criança pequena agitar-se mais na cama, suar mais, acaba fazendo problema respiratório, porque fica vulnerável a virose. E o alérgico tem essa peculiaridade, porque além de nariz pequeno e carnes esponjosinhas grandes, ele também tem o problema da rinite, que dificulta mais ainda. Aí respiram pela boca, e quem respirar pela boca faz mais asma. Criança que tosse quando corre, quando ri, quando brinca, provavelmente porque o nariz não está funcionando bem, pode ser isso, né? O ar gelado pela boca. Às vezes até dormindo na madrugada, quando a criança relaxa, ela respira pela boca e tosse. Coisas que são curriqueiras e até normais. Está sendo falado aqui mais já, né, na prevenção, né? No tratamento, já faz parte do tratamento e a prevenção complementa, né? Mas tratamentos medicamentosos, existem específicos algumas alergias? Como é que trata-se as alergias? Basicamente, as alergias respiratórias, né? Nós já temos aqui no país, o governo está promovendo isso gratuitamente. Nós temos medicamentos preventivos. Isso ainda é moderno, posso dizer assim, quer dizer, para asma e rinite alérgica. Tratamento preventivo, uso diário, medicações leves de uso tópico. É importante para deixar uma mensagem, não é bombinha, é spray, bombinha assusta. Tudo que é spray, a concentração do remédio é menor, o início de ação é mais rápido, não passa pelo fígado, a maioria desses inalados. Então, nós temos medicamentos sprays para nariz, para rinite, para pulmões, para prevenção e temos para crise. Na parte da pele respiratória também existem antihistamínicos, antialérgicos, que não engordam, não dão sono. Quer dizer, existe uma gama de medicamentos já há algum tempo que não tem esses efeitos colaterais, que as pessoas têm uma ogeriza, um medo. Do corticoide e tal. Não, tem remédios que são sem cortisona, né? Então, acho que a pessoa tem que ser bem orientada. Assim como o diabético, se alergia não tem cura, diabetes também, não tem hipertensão também, não tem, mas tem tratamento. Então, normalmente é tratamento oral, quantitamílico, às vezes se usa uma medicação de resgate para crise, um corticoide, mas quem está bem equilibrado vai usar menos antibiótico e menos cortisona. Vale ressaltar que nós somos obrigados a falar, não se mediquem por conta, não é, doutor? Procurem um médico, procurem um especialista, porque tem muitas crenças, não é? Hoje em dia, muitas crianças já há anos, né? Dos avós, bisavós, colocar pomadinha aqui, colocar uma planta aqui para tirar a coceira e um chá daqui, um chá dali, sem ter um conhecimento científico, né? Então, uma das coisas que a gente tem que frisar é não se automediquem. Procure profissional, doutor Baiar aqui é a maior referência que nós temos em Novo Hamburgo, no setor de alergia, não se frustrem a isso e é uma coisa que temos que evitar, né, com os pais. Eu acho que todo, quer dizer, acho que a pessoa até pode depois e deve depois seguir a orientação médica. Eu digo que meus pacientes tomem a iniciativa, né? Então, mas eu, claro, eu procuro humildemente orientá-lo de uma maneira técnica e científica, mas eu acho que iniciar um tratamento por conta é um pouco arriscado, mas depois ele deve saber o que fazer. Bom, doutor Baiar, nós queremos convidá-lo para fazer uma nova entrevista. Nós gostamos muito aqui da sua participação e o telespectador vai poder participar, fazendo perguntas sobre a sua especialidade e nós vamos trazer esse questionamento novamente para poder dar informações melhores ao público. Nós vamos conversar de novo, as pessoas vão ligar e vão fazer perguntas. Queremos frisar também, doutor Baiar é cooperado da Unimed, nosso apoiador aqui também do programa, um dos apoiadores, né? E nós temos, assim, bastante orgulho de tê-los aqui no programa, fazendo parte também da Unimed. Então, eu queria agradecer a participação e, frisando, nós vamos procurar para convidá-lo novamente a participar e com perguntas do público. Para mim é uma honra, é uma oportunidade e assunto não deverá faltar. Acredito que na parte respiratória, nasal, tem bastante coisas ainda para ver e outras coisas, né? Tem testes de alergia, né? Que estão ao nosso alcance e exames que, às vezes, se fazem necessários, né? Tem muito assunto para a gente poder falar e esclarecer um pouco a população também. Então tá, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Hoje estamos aqui com o doutor Roberto Figueiredo, que se chama o doutor Bactéria. Então, o que eu gostaria de perguntar para o doutor Bactéria é como surgiu o interesse em divulgar o seu trabalho para o público mais comum, assim, as pessoas mais comuns. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui, né? É um prazer, é um sonho, realmente. Sempre fui super bem tratado aqui e é claro, né, que em cima de um convite desse, eu nunca poderia recusar. É um prazer muito grande pessoal estar aqui, né, vendo tanta gente bonita e tanta gente simpática, né? E segundo, primeiro, esse interesse que eu tive sempre, né, pela parte de microbiologia, pela parte de bacteriologia, que eu sempre tinha aquela curiosidade, né, quando era garoto, de saber que, puxa, você está em volta de você, se tem germes, se tem organismo, você não enxerga. Como é que funciona isso, né? O nosso corpo, 90% do nosso corpo são germes. Puxa, e você não vê, então, é um mundo assim, tipo, aquele mundo de Bob, sabe aquela coisa assim que você tinha aquela curiosidade? Aí eu comecei a trabalhar na parte de microbiologia, né, com bactérias e isso, né? Aí eu comecei a escrever alguns livros e um dos livros que eu escrevia foi justamente sobre... Como não comer fungos, bactérias, outros bichos, negócio todo, que era um livro voltado para a educação doméstica. E vi que, nossa, nós temos 3 milhões de crianças que morrem todo ano por diarreia. Aí eu falei, puxa, 3 milhões de crianças, por que elas morrem por diarreia, né, que tem tanta diarreia assim? Aí eu vi que existiam muitas coisas, muitos hábitos errados que as pessoas tinham. Então eu falei, poxa, então uma das principais razões é o desconhecimento, né? Aí depois eu vi que tem uma bactériazinha que estava matando muito, que é uma bactériazinha chamada cabeça durítides, né? Que é a cabeça dura que a população tem. E mesmo sabendo do jeito correto, ainda tem que me fazer errado. Eu falei, poxa, então sabe o que eu vou fazer? Além de informar a população, eu vou criar modos de informar a população, modos que as pessoas entendam, que sejam didáticas, né? E não tem até como elas discutirem sobre uma mudança de um hábito e tentar convencê-las. Então eu já venho fazendo isso daqui há 12, 13, 14 anos. E com certeza, olha, eu dou certeza disso, né? Pelo retorno que a gente tem. Graças a Deus eu consegui mudar sempre alguns hábitos de muitas pessoas, sempre o lado bom da coisa. Pelo menos umas oito coisas que eu falei viraram leis aqui no Brasil. É coisa do jaleco, é o mel de abelha, é aquelas bandejas de shopping centers, bandejas de plásticos que tem de praça de alimentação. Então foi muita coisa que eu falei que viraram leis. Viraram leis e melhorou um pouquinho a qualidade de vida da população. Dizem que você tem que me dê satisfeito. Eu também queria saber sobre seus livros. Os livros que você escreve, seria para acadêmicos ou é assim, tu abrange uma população toda? Eu já li como leigo e também gostei muito, né? Então, é como você viu, né? Eu acho que um livro, para ser bem escrito, vamos falar assim, primeiro ele tem que ver para qual finalidade que ele vai. Se é um livro acadêmico, de uma pós-graduação, por uma coisa assim, eu acho que é totalmente passível de ser escrito com terminologia científica, se aprofundar, uma coisa. Mas o meu interesse é justamente, eu quero pegar a dona de casa, quero pegar desde a pessoa que está na bancada, bancada, um cientista, a coisa que não se sente ofendido para ser uma coisa escrita muito leiga. E também eu não quero ofender a pessoa que é leiga, que ela não consegue entender. Então a gente tenta escrever de um modo que seja científico, mas seja digerível. Seja dos dois pontos. Eu acho que a gente tem conseguido, pelo menos, já estou no meu, já escrevi meu quinto livro agora, né? Já estou no sexto livro, já que a gente deve lançar esse ano aqui, mas sempre com essa preocupação. Por isso que cada vez que eu levo antes de lançar, eu dou para algumas pessoas, para elas lerem antes, para pessoas que são da área e pessoas que não têm nada a ver com a área, né? Com donas de casa, para pessoas com formação, sem formação. Daí eu falo assim, dá uma olhidinha aqui. As pessoas falam, ah, então por isso que foi. Então, por isso que eu não posso colocar ovo na porta de geladeira? Então, por isso que eu não posso lavar carne? Por isso que... Por falar nisso, ela lava carne, tá? Ela lava carne. Isso, tá? Mas eu vou lavar mais. Não vai lavar mais. Então a gente tenta dar explicações que as pessoas, elas entendam. Fala, puxa vida, então é claro, há tanto tempo eu faço isso daqui e era errado. E coisas não simplesmente, não lave carne, não ponha ovo na porta de geladeira, não areia e panela, sabe? É uma coisa meio taxativa, mas espera um pouquinho, por quê? É, tem um porquê. Por quê? Tem um porquê. E um porquê que não seja de grau tão científico que a pessoa não entenda. Então tem que ser uma coisa totalmente imacigável. Então essa é a preocupação maior. Muito bem. Também, assim, há uma curiosidade que as donas de casas têm, quem tem filhos pequenos, principalmente, né? Os ursinhos de pelúcia, o brinquedo da criança, mas principalmente aquele ursinho, tudo que é de pelúcia, que é de pano. O que eles podem fazer para não contaminar seus filhos? Ah, bom, para a criança, assim, tem uma série de indicações, né? A primeira delas, sem dúvida, é do mel de abelha, tá? Nunca dê mel de abelha para a criança ter um ano de idade, tá? Antes de um ano de idade, pode até matar, pode dar o botulismo infantil, que é a síndrome da morte súbita. Então, mel de abelha só para depois de um ano de idade, né? Bichinhos de pelúcia, gente, olha, não sou nada contra, você pode até ter. Mas desde que de 15 em 15 dias, você lave, você pega um balde, você faça espuma, pega espuma, penteia o bichinho com aquela espuma, passa um paninho úmido, né? Depois pega aquele bichinho, coloca num saco plástico e coloca num freezer, né? Porque o congelamento, pelo menos por 8 horas, o congelamento você mata os ácaros. Então tem que ter uma série de preocupações, né? Muito cuidado com o tipo de mamadeira que você utiliza, né? Tem que ser aquele que pensamos de bisfenol livre, tá? Bisfenol livre, isso, isso. Por que que é esse bisfenol? É uma substância que o clássico, aquele policarbonato, ele pode ter, né? Essa substância, ela tem problemas de crescimento com crianças, pode dar câncer, pode dar problemas futuros de próstata, pode ter interferência hormonal. Tanto que uma série de países é até proibido. É proibido. Aqui no Brasil existe uma lei também, mas ainda, infelizmente, ainda pode existir, né? O mesmo jeito que quando você é adulto, você não pode tomar café naqueles copinhos de branco de plástico, é que também tem o bisfenol, né? Não pode, não. Tá bem que aqui no sul ninguém toma, né? Todo mundo toma. Ninguém toma isso daqui. É muito café. É nossa. E eu tomo também. Isso não é nada contra o café, gente, mas você tem que tomar daqueles copinhos de poliestireno expandido, né? Poliestireno, mas nunca, nesses copinhos de plástico, principalmente bebida aquecida, você nunca pode usar um copinho de plástico branco desse daqui, que ele pode liberar o famoso bisfenol A, né? Que pode ser cancerígeno, pode dar problemas de diabetes, mas problemas bastante sérios. Socorro! Todo mundo faz isso aqui, mas é muito importante essa informação, né? Pro público que vai nos ouvir hoje, pra eles saberem o que que acontece também. Mas eu quero saber também, assim, eu tenho falado com os acadêmicos. Também o que eu gostaria muito saber é que eu tenho conversado com os acadêmicos do curso de biomedicina, inclusive os de medicina. E o que que eu tenho ouvido, assim, falam com excelência os da biomedicina, então eles têm um orgulho, né, em tê-lo como mestre. E é uma referência, então eu gostaria que deixasse pra eles uma dica, alguma coisa assim, pra o crescimento dessa, desenvolvimento deles como acadêmicos. Tá, vou deixar até uma coisa que eu sempre falo, né, que, por exemplo, o pessoal fala assim, poxa, o Ronaldinho ganha muito dinheiro, né, o Messi ganha muito dinheiro, né, mas olha, gente, eu acho que eles ganham pouco, sabe por quê? Porque eles são os melhores do mundo, né, então vê se pro Messi falta emprego, né, o Messi nunca vai faltar emprego, né, só quando ele acabar a carreira, não vai faltar emprego, né. Então, pra você que tá preocupado com emprego no futuro, né, não precisa que é preocupado não, sua preocupação tem que você ter só duas coisas na vida, tá, você tem que ser preocupado em você ser o melhor do Brasil naquilo que você faz e avisar todo mundo que você é o melhor, né. A partir do instante que você for o melhor e avisar todo mundo que você é o melhor, te garanto que você vai ganhar o quanto você quiser, você vai ficar famoso, tudo isso daqui, tudo. Só que pra isso daqui, não fique tranquilo que não é fácil não, tá, é muito difícil, você vai ter que estudar muito, você vai ter que trabalhar muito, mas principalmente põe na cabeça uma coisa, depende de você, tá, depende de você. Você tem duas coisas na vida, ou você pode ficar na sua casa quietinho reclamando da vida, reclamando do trabalho que você escolheu, reclamando da sua profissão, ou você pode ir à luta, e pra ir à luta você tem que botar a cara pra bater, tá, então bota a cara pra bater, né, e seja o melhor, tá, que eu tenho certeza aí que pra você vai ser um dos melhores e não vai esquecer da gente, não é verdade? Com certeza isso, é muito sério mesmo, tem que ser o melhor, hoje tem que ser o melhor. Mas tem assim, ó, hoje de tarde vai ter uma palestra sua, né, às 14h30. Então tá, vamos estar presente lá também pra lhe ouvir, prestigiar esse evento e agradecer muito a sua entrevista pra nós e lhe dizer obrigado por estar aqui em Novo Hamburgo, obrigado por estar participando e dar essa informação não só pro pessoal de Novo Hamburgo, mas pra toda a população do Brasil e eu acho que até fora do Brasil, porque teus livros se estendem, né, eu já soube, eu tenho amigos argentinos e pessoas lá dos Estados Unidos que falam da tua pessoa e isso pra nós nos honra muito e nos enche de orgulho e eu só tenho que te agradecer e quiser deixar uma mensagem aí pra esse nosso povo. Ah, claro, não, agradeço aqui e convidar todo mundo, né, gente, que com essa ideia realmente de transmitir informações, né, eu tentei aproveitar essas áreas sociais que existem e tudo, e criei uma página, totalmente, não é nada comercial, tá, no Facebook, que é o DR Bactéria, Dr. Bactéria, né, então o que que eu faço? Eu tenho uma proposta, né, todo dia eu coloco uma informação nova, tá, todo dia, então só se inscrever no Facebook, DR Bactéria e curtir, curtir, então todo dia eu garanto que vocês vão ter uma coisa, uma informação nova, tá, lá já tem mais, como eu já tô mais de anos, tá, lá, lá, então tem mais de, quase de 500 informações novas que existem, né, e a gente faz, e eu faço sempre na forma de slide de PowerPoint, pra quê? Que a ideia é que a pessoa pegue e use pra palestras, use pra treinamentos, use pra cursos, então entre lá dentro que todo dia você vai ter uma coisa nova relacionada com a área de saúde, tá, então são informações sobre como controlar pragas, como lavar as mãos, como cuidar dos seus alimentos, como cuidar de crianças, então cada dia tem uma informação diferente, tá, com fotos de bactérias, cada dia pega um, são temas totalmente diferenciados, então pode entrar que vai ser um prazer receber todo mundo. DR Bactéria. DR Bactéria, que é o Dr. Bactéria, tá, Roberto, Roberto, mas de segredo, DR Bactéria, pode entrar lá dentro, eu tava dando um copo d'água assim pra vocês, assim, esse negócio assim, uma água potável, tá, mas sem bactéria. DR BOGAS E é difícil de aprender, e é difícil de aprender E você me dá um amor 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 E você me dá um amor